O que é o Congresso da UFBA? No Congresso da UFBA, nós organizamos duas mesas para buscar subsídios à área de planejamento estratégico da Universidade. Precisamos fazer a nova versão do Plano de Desenvolvimento Institucional, do PDI, até o final do ano, até o final desse ano, para que ele comece a valer a partir de janeiro de 2017, a partir do início do ano que vem. E aí pensamos em duas mesas que são importantíssimas. Uma, sobre planejamento estratégico. Convidamos o pró-reitor de planejamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, convidamos um convidado estrangeiro, uma pessoa que conhece bem a universidade, é nosso parceiro de muitos anos, de uma universidade argentina, a diretora do Instituto de Saúde Coletiva, a professora Isabela Pinto, porque o Instituto de Saúde Coletiva já trabalha com o plano diretor há muitos anos, já tem essa experiência, e também com o professor Vigílio Bastos, porque é o superintendente de avaliação da universidade, da SUPAD, e ele vem acompanhando com indicadores de desempenho a universidade já há muitos anos. Então, ele tem essa história da área de planejamento na nossa universidade. Então, vamos discutir planejamento estratégico. E a outra mesa, igualmente importante, fundamental para a vida da universidade, é orçamento. E, para isso, convidamos o professor Zaki Akel, que é reitor da Universidade Federal do Paraná. Ele, participando na Andifes, como reitor, é quem tem se encarregado, junto com a comissão, de pensar a orçamentação da universidade, o orçamento federal para as universidades federais. E ele, então, tem um profundo conhecimento desse tema, vai fazer uma apresentação de como ele tem contribuído com a evolução das bases do orçamento da universidade, que é importantíssimo para a gente. E nós vamos discutir como é que nós vamos contribuir para que, no futuro, o MEC, o governo federal, possa prover as universidades, a nossa universidade, com um orçamento que seja compatível com as nossas necessidades. Então, esse tema da orçamentação é fundamental, é importantíssimo. E aqui eu aproveito para fazer um convite a todos, sobretudo os gestores, os dirigentes da universidade, mas, enfim, todos os profissionais que possam contribuir com essa discussão sobre o orçamento da universidade. E, naturalmente, dessa maneira, está contribuindo com o nosso PDI, com o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional.